Música Olá pra você que acompanha a programação da UOL TV A Petrobras anunciou um reajuste nos preços do diesel e da gasolina O diesel terá um reajuste de 8% e a gasolina de 5% Os preços sobem a partir de hoje nas refinarias Esse é o primeiro reajuste do diesel esse mês e o segundo da gasolina Mudando de assunto, a Prefeitura ampliou o número de leitos do Hospital Municipal Raul Sertã Para ajudar no enfrentamento à Covid-19 A partir de agora, a unidade conta com 10 novos leitos de UTI Além de outros 7 que serão usados em caso de extrema necessidade O número de leitos de enfermaria passou para 18 Sendo que 8 são equipados com respiradores Daqui a pouco eu volto com novas informações pra você Até já! Tchau! Tchau! Tchau!